Hoje a Luciana sorria aliviada, mas não foi assim quando entrou em depressão. Nos momentos mais difíceis da doença, ela tentou tirar a própria vida, mas foi amparada pela filha. Depois de meses de tratamento, ela se considera curada. Quando ela chegou, não deu tempo de eu tomar. Ela tirou da minha mão, a gente se abraçou muito, eu chorei muito, muito, muito. Mãe, por que você fez isso, mãe? Por que você ia fazer isso? A gente está aqui para te ajudar. A cada 40 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Mas em 90% dos casos, o suicídio poderia ter sido evitado com a ajuda profissional e o apoio dos familiares e dos amigos da vítima. O suicídio está ligado a um tripé de desesperança, de depressão e de desamparo. Então, se a gente puder olhar para o lado, perceber essa pessoa que modificou o comportamento, que tem estado mais depressiva, que está desesperançada da vida, que não vê uma luz no final do túnel. Então, se a gente pode olhar e perceber isto, eu posso encaminhar para um atendimento profissional, médico, psicológico. Eu posso estar ao lado e mobilizar familiares e amigos para que, quem sabe, a gente possa ajudá-lo, estar junto, colaborar com essa pessoa, estar próximo. O doutor Calil explica que muitas vezes as pessoas parecem bem, mas não estão. E elas dão alguns sinais. Por isso, é preciso estar atento ao outro. Se você perceber que está sem brilho no olho, que está mais desesperançado, que o discurso é mais negativo, que tudo está irritando, então esse é o momento de estar mais próximo e tentar ajudar. Segundo o doutor, as mudanças de rotina também indicam que algo está errado. Se o paciente tiver modificado o seu comportamento, se ele estiver começando a fazer coisas que não fazia ou deixar de fazer as coisas, que é o mais comum, ele começa muitas vezes a arrumar boas desculpas e não faz mais. Ele deixa de fazer atividade física, ele deixa de frequentar lugares que ele frequentava, ele para de se contactar com os outros, ele muda hábitos de sono, de apetite. O psiquiatra explica que além do acompanhamento médico e psicológico, a oração é uma grande aliada no tratamento. Ela alivia o coração e devolve a esperança para a vida dos pacientes. É uma forma de desesperança, então religar-se. Então a religião tem esse papel fundamental de trazer de novo a credibilidade, a crença, encher essa pessoa novamente de esperança na vida. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.